Esse vídeo era pra ter saído antes, tá? Quero deixar isso bem claro, porque já há alguns dias começou esse período sem jogos do Atlético, graças à data FIFA e ao grande monte do vídeo, né? É a partir dele que a gente vai debater. A gente sabe que o Atlético melhorou e melhorou muito com o Cuca. A gente sabe que o Atlético, ele cresceu de maneira estrondosa com o Cuca. O time defende melhor, o time ataca melhor, o time lê o jogo melhor, o time controla o jogo melhor, o time controla as transições melhor. Não tem nada que o time do Osório fazia que o time do Cuca não faz. E melhor. A gente sabe disso. Mas não chegou no teto. E eu espero que tanto os jogadores quanto o Cuca tenham noção disso. Não chegou ao teto. O Atlético pode muito mais. O Atlético quer muito mais. A gente teve o diretor falando que o Atlético sonha com o campeonato brasileiro. Esse tipo de declaração vindo de parte interna, cara, é uma declaração muito forte. É uma declaração que mostra ambição. É uma declaração que mostra que o Atlético não quer fazer 2024, o ano do centenário do clube, ser apenas mais um ano. Isso mostra que o Atlético precisa agir. O Atlético precisa de reforços. O próprio técnico que o Cuca tá pedindo. Mas eu acho que o que a gente tem aqui já pode entregar mais. E o que a gente tem aqui naturalmente vai crescer na mão do Cuca. Eu acho impossível o Cuca não fazer esse elenco jogar mais. O Cuca é um grande treinador. Isso ninguém nunca negou. E um grande treinador com material humano de qualidade, a resposta acaba sendo muito simples. Um grande treinador com material humano de qualidade, a tendência é dar certo. A tendência é que a gente engrene. A questão é até onde a gente pode chegar com o que a gente tem aqui. Até onde a gente pode chegar com os jogadores que estão no clube. Então, assim, eu acho que a gente vai descobrindo a resposta aos poucos. A maneira que o Atlético se comportou contra Londrina e contra Operário em duas semanas basicamente trabalho do Cuca mostra uma progressão e uma projeção que a tendência é a gente subir bem mais. E eu acho que começa lá atrás. Acho que o Atlético ainda não é um clube perfeito defensivamente. Acho que isso tem muito a ver com as escolhas. Mas eu acho que alguns movimentos ainda precisam melhorar. Eu acho que, assim, a gente está conseguindo lidar bem o campeonato paranaense, mas o Atlético deveria correr menos riscos. O Atlético deveria ser um clube que, assim, a gente sofrer alguma coisa contra Londrina e sofrer alguma coisa contra Operário. Foi pouco? Foi pouco. Mas tem que ser nulo. E eu quero mirar os melhores. O Flamengo não está sofrendo nada. O Palmeiras, quando domina a partida, não sofre nada. A gente não tem que ter nem esse parêntese. Talvez com Gamarra na zaga a gente estaria sofrendo menos? Talvez. Mas acho que é um ajuste que ainda tem que ser feito. E até pensando em recuperar os zagueiros que estão embaixo. Recuperar Thiago. Recuperar Pedro. Recuperar jogadores também é o papel do treinador. Então acho que esse miolo de zaga pode resumir muito defensivamente o Atlético. E acho que pode naturalmente potencializar muito o Atlético. Se a gente tem uma zaga mais firme. Uma zaga que sabe proteger a área. Uma zaga que sabe sair para perseguição. Mas acho que a gente também precisa olhar de maneira defensiva de forma mais ampla. Por exemplo, controlar melhores transições. Se defender na hora dos contra-ataques do adversário. Não oferecer a chance para esses caras contra-atacarem. Porque a gente já vai pressionar desde o início da jogada. Defender os corredores laterais sempre com igualdade numérica. Então assim, são movimentos que eu acho que não vão ser difíceis para a equipe. Mas eu acho que o time ganha defensivamente. E o time ganhando defensivamente. Eu acho que a tendência é você chegar num campeonato brasileiro com mais chances. As melhores defesas de campeonato brasileiro. Elas tem uma tendência muito grande a ter uma resposta legal na competição. De ter ali parte de cima da tabela. Então acho que o Cuca ainda deveria olhar para evitar que a gente sofra esses riscos. Porque se o Operário e se Londrina nos trazem problemas. Provavelmente Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cuiabá, Corinthians também vão trazer. Mas a tendência é a gente ir contendo esse incêndio. A gente estava, pô, numas labaredas infinitas com as horas. Era, pô, apaga daqui, acende lá. Apaga daqui, acende lá. Agora a gente já está conseguindo ver, assim, o fogo sendo controlado. Agora a gente já está conseguindo ver o incêndio de maneira muito mais branda. E eu acho que isso também vem de um trabalho muito bom defensivo nesses primeiros dias. A mudança da maneira do Atlético marcar. Saiu de marcação de zona e foi para marcação individual. Eu acho que no final isso tudo conta defensivamente ali. No meio campo, acho que a gente precisa definir o meio campo. Quero entender como o Filipinho vai continuar no time e se o Filipinho vai continuar no time. Eu acho que com o retorno do Esquivel não tem muita discussão em relação à lateral esquerda. E também não deveria ter muita discussão em relação à lateral direita. E acho que com o crescimento do Eric a tendência. Eric e Fernandinho, principalmente numa reta final, faltando três jogos para a gente ser campeão. Acho que são os jogadores ali, como a gente sempre falou, se complementam muito. E acho que com o crescimento novamente do Eric a tendência é a gente ter até um Fernandinho novamente muito melhor. A tendência é a gente ter um Fernandinho mais influente no jogo, porque ele vai estar mais protegido. Ele vai estar menos desgastado. O Eric ganhando mais duelos, assim, permite que o Fernandinho jogue mais. O Eric ganhando mais duelos permite que o Fernandinho possa fazer o que hoje ele faz de melhor, que é o jogo dele com bola. E o Eric aparecendo na frente, como apareceu contra o Operário, como apareceu contra o Londrina. Mas entendendo que a principal função dele ali é uma função defensiva. Então acho que o Kuka conseguindo esse ajuste entre os volantes vai ser incrível. Vai ser incrível. Talvez o principal ajuste que o Atlético precise. Aí nos meios, Christian e Zappelli. Eu acho que o Christian... Eu não sei o que eu falaria para o Christian. Eu acho que o Christian é um cara muito completo. É um cara que entende muito bem o jogo. É um cara que está muito preparado para qualquer desafio que o jogo te trouxer. Eu falaria um pouquinho com o Zappelli em questão de entrar na área. Eu acho que a grande melhora que o Zappelli pode ter nesse momento é um Zappelli que pisa mais na área. E eu estava conversando com um amigo que era analista do futebol argentino. E a gente estava percebendo. Os grandes times da Argentina, pelo menos atualmente, poucos têm um meio ali que faz uma quantidade absurda de gols. A gente tinha até o Rollazer ali no Estudiantes. Mas se tu pensar Boca, River, enfim, o próprio Racing. Não são clubes que têm esses meios artilheiros. Então assim, a gente precisa abrasileirar o Zappelli. A gente precisa trazer essa pegada de meia brasileiro de Rafael Veiga, do próprio Arrascaeta, que eu acho que cumpriu muito bem esse papel, do próprio Jadson, quando vixou a camisa do Atlético, o Paulo Baia, que é o cara do gol. Que é o cara que chega e finaliza, que pisa na área toda hora. Porque construindo ele já vai muito bem. Dando dois passinhos para trás e vendo o jogo de frente é um absurdo. Sabe, sai de pressão, tem bola longa, tem bola curta, tem dinâmica de jogo para caramba. Então assim, acho que é o principal ponto ali em relação ao Zappelli. E pensando na dupla de ataque, o Mastrani para mim, ótimo. Acho que precisa talvez entender o timing do momento de estar na área, o momento de não estar, mas de resto ótimo. E acho que a gente tem uma questão com ponta, né? Vai continuar sendo o Canob? A gente vai dar uma chance para o Benítez? A gente vai dar uma chance até para o Coelho. O Coelho não recebeu a chance com o Cuca. Eu acho que passar o recado para o Canob, que hoje ele é titular absoluto do Atlético, eu não sei se é legal. Talvez ele seja o nosso melhor meia, eu concordo com isso. Mas eu acho que a gente precisa também dizer para o Canob ali, você tem disputa. Você tem gente que pode estar ali em algum momento do seu lugar. Porque essa vaga se é absoluta, o Canob não faz por onde? Talvez até faça. Porque os outros fazem bem abaixo. Mas também lapidar esses outros para ter um crescimento. Eu aposto muito no Romeu, cara. Eu aposto muito no Romeu. E assim, por exemplo, tem o Fernando de volta. A gente vai fazer um vídeo sobre o Fernando, é possível que o Fernando volte. Vai ser muito legal, tem esse elenco dando uma encorpada com o Alex de volta, com o Fernando de volta. Acho que a gente está indo para um caminho legal nessa reta final de Paranaense. E assim, tem que dar acesso ao que é de acesso. Foi muito pela mudança de treinador. Foi muito, 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 muito pela mudança de treinador. O Atlético é outro time. O Atlético tem outras perspectivas. Assim, a gente, quanto mais treinava com o Osório, piorava. Eu estou com uma perspectiva positiva desses oito, dez dias. Porque acho que a tendência é a gente continuar crescendo. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.